BOLA RÁDIO, BOLA RÁDIO, BOLA RÁDIO, BOLA RÁDIO, BOLA RÁDIO, TODO MUNDO OUVEM Mediativa! Galera, beleza? É um prazer muito grande pra gente estar aqui com vocês. Sérgio, quem acabou de se apresentar foi o vocalista da música, Daniel. Do meu lado esquerdo tá a Ju, que canta com a gente também. Tá o Diego, que é o batera pra vocês. Surgiu como ministério, surgiu como banda. Como que foi que isso aconteceu? É, na verdade, a gente não tinha esse sonho e a gente não tinha essa intenção de se montar uma banda. Pra sair tocando, gravar CD. A gente foi convidado pelos líderes jovens da nossa igreja na época, pra cuidar do louvor dos jovens. E a gente percebeu que precisava de algo estratégico. Tava pensando num cara doido e veio você na cabeça. E na época, paralelo a esse convite, eu tinha acabado de compor uma música chamada Rede ao Mar. E essa música estourou e fez um sucesso. E aí o pessoal da nossa igreja falou, poxa, a gente gostou que depois de um ano, mais ou menos, tocando nesse culto, o nosso pastor nos procurou e falou, ó, vamos gravar um CD que você começou, assim, a espalhar de uma forma sobrenatural. E aí Deus falou pra nós, ó, vocês planejaram algo local, mas o que eu tenho pra vocês é um ministério extra local. E essas portas sou eu que tô abrindo e eu só quero que vocês entrem nelas. Eu era a secretária do escritório, né, do Ministério Perangue na época. Uma menina que fazia beck na rede. E aí um dia ela não pôde ir e tal. O Daniel me falou, Ju, você não pode ir no seu jeito, não, não foi e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Desde então, isso era cinco anos atrás, mais ou menos, eu tô desde então dando essa força aí. O Daniel era o auxiliar de palco na época do primeiro CD e devido o baterista principal foi assumir pra uma outra igreja. E aprendendo e estão aí até hoje, faz uns quatro, cinco anos já que a gente tá junto. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo, eu trabalho no nosso escritório. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo, eu trabalho no nosso escritório. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo, eu trabalho no nosso escritório. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo, eu trabalho no nosso escritório. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo, eu trabalho no nosso escritório. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo, eu trabalho no nosso escritório. Fica a dica, você quer entrar no Redeativo. É assim, todas as músicas foram compostas por mim, mas eu costumo dizer que não são somente da minha história de vida. Algumas composições eu conto aquilo que Deus fez na minha vida e tal. Outras composições são pregações, às vezes eu vou no culto, eu anoto a pregação e aquilo falou tanto comigo que se torna uma música. Outras também, às vezes, alguma coisa que aconteceu na vida de alguns deles. Por mais que seja eu que componha, mas a história de vida é de todos nós, daquilo que nós vivemos e aprendemos também com os nossos pastores. A gente entende que aceitar Jesus e ser convertido é ir para a igreja, não. É um encontro que nós temos com Deus e uma oração que nós fazemos pedindo para que Ele entre em nossas vidas. Então, a minha conversão, por mais que eu tenha sido em berço evangélico, meu pai é pastor, a minha conversão se deu lá para os 18, 20 anos que eu tive um encontro real com Deus. Se não fosse Deus eu não componho, se não fosse Deus eu não tocava, não cantava. Então, toda glória é para Deus e você tem que ter isso no coração, que nada é teu. E se você ficar embaçando muito na de Deus, na de Jesus a Ele, vai passar o rodo em você e seu ministério vai cair. Então, você fica esperto, proteja o seu coração e mantenha o foco em Deus e que tudo que você tem, o que você faz, é para Ele e por Ele. É verdade. E nem o sal foi criado para não ter sabor, mas para temperar o mundo. E nem o sal foi criado para não ter sabor, mas para temperar o mundo. E nem o sal foi criado para não ter sabor, mas para temperar o mundo. Esse é o Ministério Rede Ativa, o som sal e luz do novo. Eu quero ir, quero ser canal de bênção, mas eu também quero ser abençoado. Então, às vezes quando a gente não prega nos eventos, a gente senta para ouvir a palavra, né? Tem muitas bandas que tocam e vão embora. A gente gosta de tocar e senta para ouvir a palavra e a gente sai muito abençoado. Eu gosto como o melhor algo alternativo, né? E para nós foi uma surpresa, porque assim, a gente falou, poxa, aqui ninguém tem formação musical, aqui a gente, pô, a gente era bandinha da igreja, como que... E para nós isso foi uma resposta de Deus, que Deus fala, meu, quando eu quero eu pego uns mané igual vocês, os cabeçudos e faço acontecer, entendeu? Então, se a gente está sendo indicado no meio de... Até o Nengo estava concorrendo na mesma categoria, eu falei com ele. E para nós isso sempre foi uma resposta de Deus, assim, tipo, pô, vocês estão no caminho certo e eu estou derramando minha unção de dons e talentos sobre a vida de vocês. Então, a composição do segundo CD, ela já foi algo mais elaborada, melhor trabalhada e ela já é bem mais madura que o primeiro CD. Mas ele já, a diferença do segundo e do primeiro, é que o primeiro foi gravado ao vivo e o segundo foi totalmente feito em estúdio. Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Então vamos lá, meu, tudo tomou um olho de terno e gravata e a gente tira essa pegada aqui, tal de bombeta, hein? Nossa, a gente começou a olhar o ponto de gelama, né? Aí ficamos sentados na primeira fileira, né? Aí a igreja começou as apresentações. Agora a irmã Osvaldina de Jesus vai tocar o violino. Foi, tocou, aí chamou outro, chamou outro. Aí falou, agora com vocês a atração principal da noite, coral Rede Aviva. Falei, mano, não levanta, não é nóis, velho. Não levanta. Era a gente, velho. Daniel, como que surgiu o nome da banda? Muitas igrejas usam esse nome, esse termo rede, né? Ah, vai ter uma rede de jovens na minha igreja, que é um culto de jovens, né? E o nome da nossa rede era Rede Ativa. E aí, como a gente não tinha pretensão de ser banda, então assim, tipo, pô, que da hora o CD, de quem é o CD? Ah, dos caras do Rede Ativa, que era o culto Rede Ativa. Só que a gente não conseguiu mudar e ficou Rede Ativa. Foi muito gostosa a presença de vocês, agradecer pela participação, agradecer aos integrantes que fazem parte desse ministério. Que não estão aqui hoje, mas que tenho certeza que estão lá ouvindo. Psss. Oh, God. Hello, Radio. Psss. Psss.